Oi, eu sou o Francisco, nós somos do 4S, vamos estar prestando trabalho em painel de comandos à distância. Meu nome é Dionilson Alves de Oliveira, sou aluno da ESEC e da AGV do Ipiranga. Também sou aluno do 4S, compondo o grupo aqui de painel de comando à distância. Meu nome é Wellington Petinelli, nós estamos aqui tentando terminar o nosso projeto TCT. Vamos conseguir, falta um pouquinho e estamos só na finalização. Nesse momento vamos explicar para você como funciona ele remotamente aqui. Meu nome é Cristiano, também aluno da ESEC e do 4S, juntamente para os meus amigos, eu vou mostrar para vocês como está o protótipo do nosso amigo Wellington falou. Quase pronto, estamos chegando lá. Então praticamente assim, o nosso sistema é um painel de comando à distância. Vai ser monitorado tudo via celular, ou seja, no painel local está indicando todo o nosso sistema em funcionamento. Os dois milagres de caixa de reservatório. Então via celular, aonde eu estiver com a internet, eu consigo acessar ele, consigo acessar, ligando, desligando, vendo o monitoramento do nível das duas caixas, vendo se as bombas estão funcionando, se elas estão ok, se os sensores estão tudo funcionando também. Ou seja, esse é o sistema de painel de comando à distância. Aqui no celular você comanda aquela tela, é isso? Isso, consigo acessar essa tela. Certo. Aonde eu estiver com a internet funcionando, muito bonitinho, o sistema operacional funcionando, eu consigo acessar. Agora o que acontece, se tem um problema de pane de internet, ou até mesmo na pancardoíno, que está todo o comando, toda a programação está nela, tudo o que acontece, por exemplo, eu vou ligar a bomba, a bomba pediu água, o sensor vai indicar, vai ligar a conta toda, que automaticamente vai ligar a bomba, encher no meu reservatório. Quando terminar de encher, chegando no nível alto, ela vai desligar e vai fazer a minha bomba desligar. Aqui você está simulando a bomba com aquele fio de curso lá. Isso, estou simulando os dois sensores de nível alto e nível baixo, e automaticamente ela mostrando, se você for ver aí, ela vai ligar. Indicando que quando ela estiver no nível baixo, ela liga, e quando estiver no nível alto, ela bloqueia. E o sistema local, a gente implantou aqui, comandos básicos que a gente aprendeu no nosso curso, o botão de emergência, desligando todo o comando, indicando no sinal vermelho que o sistema está todo iluminante. O sistema remoto local, eu virando essa chave, tirando do sistema, esse LED, indica que ele está ligado na pancardoíno, eu virando essa chave, vai desligar o LED, e me indicando que o botão totalmente remoto local. Aí tem os outros componentes, disjuntor, contator, toda a parte de comunicação ligada, é a interface aí desse comando nosso. É isso aí. Muito obrigado, Luiz, gente. Muito legal.